Neste domingo se encerram as programações da Semana Nacional do Trânsito em Governo Adovaradares. As ações educativas se concentraram com alunos de uma escola municipal na região da Ibituruna. A reportagem está aqui, pode balançar. No encerramento da Semana Nacional do Trânsito, sinal verde para outras ações educativas. Nesta sexta, as atividades foram na quadra de esportes da Escola Municipal Ronaldo Perim, a antiga Duque de Caxias. Após as orientações dos agentes de trânsito e corpo de bombeiros, os alunos foram às ruas. Com cartazes, eles deram o recado aos condutores para os cuidados no trânsito e também distribuíram panfletos. É importante, né, assim, porque não são todas as pessoas que têm essa conscientização. Vê uma placa próxima à escola, mas não diminui a velocidade, né, não dão muita importância para isso. Então, achei muito importante. A gente tem que procurar sempre estar atento, né, a essas coisas, principalmente a gente que dirige ou que pilota, porque qualquer descuido, né, pode causar um acidente muito grave. Mais de 100 alunos do quinto ano participaram das ações. O tema foi trabalhado dentro das salas de aula e também em casa, com a participação da família. E os alunos produziram textos, fizeram cartazes, murais, e hoje nós trouxemos para a comunidade, para compartilhar com a comunidade, com os motoristas, a importância desse trabalho. Esses anos todos de educação, quando a gente vem para a rua com esses eventos, é uma maravilha, gente. E o resultado é ativo. O Pedro Paulo tem 10 anos. O aluno já aprendeu sobre como seguir as normas de trânsito para evitar os acidentes. O trânsito, ele tem que ser seguido nas formas corretas, porque é perigoso acontecer um acidente. Este agente de trânsito destaca a uma escalada do número de acidentes em Governador Valadares. E avançar o conhecimento com as crianças pode ajudar em ações para ter um trânsito mais seguro. A abordagem é diferente, né, porque as crianças passam ali aquela mensagem mais pura, né, então o motorista com certeza absorve de uma forma diferente. A segurança vem em primeiro lugar, porque é uma coisa que vivemos no nosso dia a dia, no nosso trânsito, e Valadares realmente só está crescendo, a frota só está aumentando, então todos têm que abraçar essa causa. Vamos fazer do nosso trânsito mais seguro.